olá tudo bem seja muito bem vindo aqui ao nosso canal nessa aula de hoje eu vou fazer aqui o sombreamento da boca do retrato da sienna miller e eu começo aqui com o lápis hb simplesmente reforçando esses traços aqui que foi tirado primeiramente no esboço e feito uma base de grafite sobre ele note que tem uma base de grafite já sobre todo o rosto né e a esse momento eu só estou dando uma reforçada aqui nessas áreas com o lápis hb pra agora sim começar a fazer o sombreamento aplicação de grafite e como eu já deixo o tom de base mais escuro eu posso depois dar uma apagada para clarear os dentes então você nos acompanha aqui nessa aula lembrando que se você já gosta desse tipo de aula já pode já curtir o nosso vídeo né depois no final você não senti que não gostou do vídeo é só você tirar o seu like tá você dá o deslike mais dela o seu like agora porque eu tenho certeza que você vai esquecer e dá o like no final aqui eu tô fazendo um tom de base aplicando o grafite com o lápis hb na no lado superior é simplesmente passar grafite e depois a gente vai esfumar passar um pouquinho aqui também nessa parte de baixo sempre observando claro a referência para ver aonde você tem que colocar mais aonde tem que fazer degradê e aonde vai fazer um chapado e desenho de boca para retrato assim como qualquer parte como no vídeo passado que eu fiz o desenho dos olhos quando se vai fazer retratos nós simplificamos ao máximo aqui não precisamos fazer 100% é como se tivesse desenhando apenas a boca ou apenas um olho porque o objetivo é que o retrato fique bonito fique bem feito é só esfumar aqui logo essa parte de cima da boca mas que você não fique aí dias e dias e dias em cima de um desenho de retrato né a ideia é que você comece a trabalhar o seu desenho de retratos em questão de de um dia dois dias ou no máximo aí uma semana se um trabalho razoavelmente bem pago né você ficar trabalhando nesse desenho senão simplifica o máximo para entregar rapidamente aqui ainda com o mesmo lápis hb eu tô dando já um tom de base aqui na nas gengivas ó entre os dentes é só pintar você faz um triângulozinho aqui ó é um triângulo e pinta de cinza é bem simples de fazer fazer um triângulo pinta de cinza faz aqui de novo outro triângulo pinta de cinza e no final o dente acaba surgindo aí no meio né então é um triângulo pinta de cinza que mais um pouquinho aí veja como já dá mais ou menos para ver o desenho dos dentes embora eu ainda vou colocar mais algumas sombreamento vou colocar brilhos para realçar ainda mais uma divisão aqui vai olhando a imagem de referência e vai colocando com calma veja que eu tô com bastante calma vai observando vai olhando o desenho realista é o ideal que você simplifica a imagem depois trabalha com calma tá só adicionando grafite ainda com lápis hb aqui na descrição do vídeo eu vou eu vou colocar a lista de todos os materiais veja que aqui eu tô já fazendo alguns tons de brilhos alguns pontos de brilho em cima da boca usando a caneta borracha mono zero da tombow aqui na descrição tá a lista de todos os materiais que eu tô usando e você pode utilizar essa lista aí também para pegar os seus materiais tá e aí já coloca o brilho aqui no dente veja é só observar a imagem de referência e ver brilho como tracinhos brancos são pequenos tracinhos brancos pequenos pontinhos brancos e com essa borracha aqui você consegue fazer com facilidade alguns tracinhos brancos aqui no lábio alguns tracinhos do lado assim para o outro aquele lado de baixo alguns tracinhos pequenos risquinhos né é feito com a borracha para dar esse efeito de brilho aqui da boca e você trabalha com essa borracha como se fosse um lápis branco aí você olha para imagem referência procura risquinhos brancos e aí você só repete tanto faz sobre os dentes como em cima dos lados é só repetir esses risquinhos brancos tá sempre usando essa escovinha lápis macia para limpar aí depois vem aqui ainda com lápis hb reforçando algumas áreas deixando mais definida alguns pontos de sombra tá sempre forrando a mão aí com papel para não borrar o seu desenho agora eu tô com uma lapiseira é uma lapiseira com grafite 05 e esse grafite é dois bi é um grafite da pentel tá o grafite 2b e aí eu vou colocar alguns traços mais escuro só olhar na imagem de referência que você vai saber aonde é que tem esses pontos é bem fácil de você identificar e aí com calma faz um tracinho olha faz outro tracinho olha novamente não é tão difícil de colocar esse aqui não ó então aqui nesse 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 desenho de hoje eu só tô usando um lápis hb e essa lapiseira 05 com grafite 2b isso são os meus materiais de riscar e para esfumar eu usei apenas um esfuminho e para pagar a borracha monoseira tá se você tiver também uma limpa tipo só para usar e observando bastante a imagem de referência você vem adicionando aí os seus pontos mais escuros os pontos médicos veja que ao colocar esse tom mais escuro aqui no lábio o dente já ganhou profundidade e aí você escurece um pouquinho os pontos a mão bem leve para fazer esse sombreamento aqui ó e para fazer um pequeno degradê da linha para dentro do lábio né falando do lábio só na linha para dentro do lado aqui no degradê pica um pouquinho aqui essa área e com bastante calma para não fazer um risco pesado tá porque essa lapiseira que ela tem um risco muito forte se eu pesar a mão ele vai fazer um traço preto aqui muito grande muito forte então vou com calma para ficar apenas um cinza um pouquinho mais escuro que o hb que eu já fiz mais e aí vou destacando aqui essas áreas de baixo veja que o sorriso já tá bem legal não precisa ficar o pente branquinho 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 como tá na imagem de referência não tá se eu deixar bastante leveza aqui para não para não fazer o risco forte como eu já falei antes e aí vou fazer só um pouquinho de sombra aqui um pouquinho de sombra aplicando com bastante leveza aqui para não para não fazer o risco forte como eu já falei antes tá olha aqui eu vejo que eu tô com o dedo em cima da imagem referência para visualizar um pouquinho mais de grafite aqui nessa parte de baixo do lado só para dar uma resgurecida um pouquinho aqui também em cima mais um brilhozinho aqui com a caneta limpa tipos ou com a caneta borracha da monozeros você pode usar um limpa tipo também se você tiver né fazer um pouco de limpa aqui na borda limpa bom é isso então tá aí se você gostou desse vídeo aqui gostou dessa aula dá o seu curteiro compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais se inscreve no nosso canal se você não é inscrito assine o sininho para receber novos vídeos tá e é isso aí eu sou Carlos Damasceno esse é o meu canal um abraço e tchau